Aê galera! Mais um super vídeo e agora eu vou falar sobre uma linha que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Não só pelo cheiro, mas olha a identidade dela. Olha só esse visual. Seco, é um verde gostoso e tem uma coisa que vocês adoram, que são os vidros âmbar. Nós buscamos, nós tiramos a ideia e a inspiração lá daquelas farmácias antigas e olha como ficou. Que coisa mais linda! Parece que o rótulo está torto, mas a ideia da gente é uma etiqueta de farmácia antiga, então ele pega dois terços do frasco para o lado e olha que lindo isso! Que demais! Dá uma olhada no rótulo, gente. É como se fosse uma prescrição farmacêutica. Demais, né? Então vou mostrar para vocês detalhes dessa linha que está apaixonante e que está mexendo com todo mundo. Por quê? Primeiro eu acho que essa situação do natural está mais presente nela. Nós temos aqui bases vegetais, produtos não testados em animais, a gente tem aqui uma linha sem parabéns. Então eu acho que atende uma gama de pessoas que hoje a gente fala que o popular e o tradicional está lá nos 90%, mas a gente tem aí quase chegando em 10% buscando esse tipo de produto. E aí é a chance de você entender se tem pessoas buscando esse tipo de produto aí. perto da sua vida para você realmente olhar para isso. Eu sei que eu gosto muito das cores, mas a gente não faz para a gente, a gente faz para os nossos clientes e amados. Então preste atenção, olhe para fora da janela para você entender. E aí, qual será a linha que realmente vai fazer sucesso nessa fase da sua vida? Eu vou mostrar um pouquinho de cada produto para vocês realmente entenderem o que a gente fez e ficarem apaixonados como eu estou também. Olha só essa barra de sabonete com bucha vegetal, que coisa mais linda. Essa foi uma linha feita toda pela Tiane Fontane, nossa gerente do armazém de Campinas. Ela arrasou o jeito de amarrar de tudo, ficou muito incrível. E a ideia é trabalhar com esse estilo mais natural. Nós fizemos essas caixas para presente, são caixas bem mais baratas, são realmente caixas de feira com tampa, olha que demais. Que presentaço, com preços bem acessíveis. A ideia dela é R$ 6,00, imagina. Nós temos caixa para difusor, sabe o que tem aqui dentro? Difusor e a vareta de R$ 25,00. É o que faltava, né? Faltava demais essas caixas que realmente pudessem colocar o nosso produto com as varetas dentro. Eu já vi isso na França, essas caixas, e a gente não tinha ainda. E tive a ideia, falei para o cara que faz as caixas para a feira, faz para mim. O cara falou, bora lá. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui dentro, um pouco de toda essa gama de produtos que foram feitas. Água para lençóis, olha que chique isso, gente. Estou apaixonado. Olha a criatividade da Tiane. Aqui, uns potes com as mini suculentas em sabonete dentro, para você levar uma a uma para o seu banho. Aqui, a gente tem esse pallet com essas pinturas. Olha que delicadeza. A Gabi já gostou desse, falou, temos que fazer um vídeo desse, foi muito incrível. Eu acho que tudo está incrível. Para você que está aprendendo e gosta de trabalhar com a arte da saboaria, dos sabonetes e dos perfumes, olha como o tom disso conversa totalmente. Como ela não perdeu um tom e mudou. Muitas vezes a gente erra. E uma corzinha vai para outro tom e você já fica, ai, não, não quero. Teve uma ocasião, teve um caso, desculpa, que depois da mistura de essência que ela fez, ela percebeu que era foto sensível. Chega aqui pertinho para eu mostrar para eles. Vocês perceberam como ele ficou envelhecido? Como o banho cristal que ela deu envelheceu a peça? Isso. Quando ela falou, ai, você não tem noção do que aconteceu. Eu falei, posso te falar? Sinceramente, tem totalmente conexão com a sua linha. Se ela fosse toda branquinha, não teria. Então, muitas vezes a gente fica com receio de algumas coisas, mas quando acontece, você pode ter uma outra resposta. Que é a resposta realmente de trazer mais conexão e tom para a sua linha. Olha que lindo esse escaldapé, gente. E de novo eu falo, olha esse tag, essa etiqueta, que coisa mais incrível. Nós usamos essa linha, o lúpulo, né? Que é essa florzinha, que é para fazer a cerveja. Olha, que legal. Agora, vou mostrar para vocês um pouquinho mais do que ela fez. Porque eu estou bobo só de olhar. Olha esses kits com as pinhas. As pinhas sempre fazem sucesso, mas dessa vez nós fizemos com os tons da linha. E olha como ficou chique demais. Aqui é o kit para vocês venderem. Quem não ia gostar de ganhar um kit desse, né? E aqui eu coloquei solto para vocês verem os tons. Ela passou o mica prata, está vendo, neles. E aí fez a brincadeira. Na mais escura colocou o glitter marrom. Aqui a gente tem o shampoo sólido. Olha isso, que lindo, gente. Olha a delicadeza disso. Shampoo sólido, feito com isetionato. E a receita que nós já colocamos no site para vocês. Já tem aqui também, no nosso canal. E aqui, olha, os sabonetes. Muito legal, né? Tanta coisa. Eu fico perdido, só de olhar. Difusor. Esse aqui, ó, vocês sempre pediram. Porque os vidros de farmácia são vidros que são mais baratos, para falar bem a verdade. São grandes. Então nós lançamos para você o de meio litro, 250 e o de 100 ml. Então tá aí. Agora aqui, ó, um óleo fitoterápico. Olha quantas ideias. É com a flor do lúpulo e de rosas, de rosas brancas. E aí tem um óleo fito. Um banho incrível. Demais, né? E esse vidro. A vidraria hoje, ela conquistou o Brasil. E as pessoas, elas estão consumindo muito mais vidros do que plástico. Principalmente por conta da reposição, você vender o refil. Mas também por conta da estética do produto que você vai ter no seu banheiro. E olha essa barrona de sabonetes. Cada vez que eu olho, eu fico pensando, caraca, tem que falar tudo. Porque não pode pular nenhum detalhe, né? Olha essa vela. Eu mostrei essa vela na live das pessoas. E ela chama muita atenção. Olha o detalhe do acabamento. E a nossa forma de pinha do sabonete, feito com a vela. Demais. Você pode usar a vanila, a essência de vanila de vela na parte das velas, tá? E ó, continuando. Difusor. Esse é o nosso vidro farmácia. Olha que legal. O âmbar, muitas vezes a gente não valoriza. Sabe aquela embalagem que você ia jogar fora e você acabou não jogando? Porque você fala, vou guardar. Ah, então, da essência, do extrato, você pode reutilizar. Isso faz com que você não só pense no meio ambiente, mas que você consiga as soluções para refil, para produtos. E eu tenho certeza que tem um público enorme atrás desse tipo de produto. E já que a gente está falando de pensar no meio ambiente, vou lembrar vocês. Todas as nossas essências, frascos de corante, Laurio, todos eles. Ou na maioria, tem um ou outro que ainda nós não conseguimos trocar. Nós trocamos por frascos feitos a partir de lixo, tá? 100% PCR, pós-consumo residencial, com um aditivo que torna ele um produto biodegradável, com comprovação americana e japonesa, tá? Isso é uma tecnologia japonesa e de uma empresa aí super renomada. Então, os nossos frascos, das matérias-primas que nós vendemos para vocês, tem todo um diferencial. A tampinha também, então tudo isso faz com que você possa colocar um selo ou falar para o seu cliente o que você usa. Faz uma diferença muito grande, além de você incentivar as pessoas a trabalharem com esse tipo de produto também. Lembrando, quando a pessoa compra uma pré-forma para fazer um plástico, ela pode comprar um já feito a partir de lixo. Não tem diferença de custo, pelo menos o que eu compro é o mesmo custo. Colocar um aditivo biodegradável, ok. Às vezes encarece 15% no seu frasco, mas é um frasco de um real e pouco, gente. A gente está falando de 10 centavos para a gente conseguir resolver ou tentar resolver o problema que nós causamos no mundo. Então, essa linha, ela fala muito sobre isso. Ela fala e tem conexão com pessoas que querem pensar no mundo que a gente vive, que é o nosso mundo. Não é o mundo lá fora, é o nosso mundo. E a gente tem que preservar ele. Então, falando um pouquinho da linha e falando um pouco sobre o conceito, queria que vocês parassem para pensar nisso. Faz toda a diferença. Daqui para frente, a gente já tem que ter isso. Mudar esse mindset da gente e fazer com que a gente realmente consiga ter muito mais valor do que a gente faz. Olha que linda esse creme para os pés, gente. Dá uma olhada nesse pote. Esse é o nosso pote pomada. E olha a etiqueta. Olha como ficou tudo lindo. Imagina. Quem não vai amar ganhar um presente desse. É garantido que o nosso Natal vai ser incrível, né? Já que vocês estavam aí curiosos e curiosas para saber das linhas, olha isso. Que demais. Que show, né? Um simples sabonete, tá? Com todas as propriedades. Deixa eu falar as propriedades desse. Ele tem extrato de chá verde, extrato de levedo de cerveja, manteiga de caçanha do Pará, óleo de germe de trigo. E na essência, vou colocar aqui na tela para vocês não perderem, tá? Cipreche, Gold 50%. Farme 20%, Vanilla 20% e Musgo 10%. O cheiro está demais. Legal é que eu passei ele, né? Na pele. E depois de um tempo, eu fui vendo a transformação do cheiro dele na pele. Eu falei, meu, tá ficando melhor ainda. Quer dizer, se você gosta desse cheiro, que ele tem muito mais conexão com o natural. Lembrando que são todas as essências hipoalergênicas. Feitas a partir de matérias-primas naturais e sintéticas. Mas aprovadas pela pele. Dá para a pele. Por vários órgãos. É muito legal. Tanto que a gente tem aí um grupo de pessoas com problemas e que não gostam de cheiros, isso e aquilo. E que quando conhecem as nossas essências, elas se apaixonam. Isso aqui é o saiz de banho. Você tira, pega, você tira a colherzinha, pega o seu saiz para você usar no banho. E olha que charme aqui, ó. Para grudar, a gente colocou uma fita banana. Agora grudou. Tá aí, ó. Feito com muito amor e carinho para vocês terem sucesso aí, ó, nesse Natal. Eu tenho certeza que vocês esperam o Natal chegar, né? Muito legal. Olha que diferente. Olha que lindo que ficou isso. Que é o nosso Papai Noel com a mini pinha. Olha a delicadeza, gente. Não é um super presente? Imagina. Pensar nisso tudo, em cada detalhe. Essa é a nossa missão. Para a gente deixar vocês aí com a cabeça ferveindo e para vocês escolherem qual vai ser a linha que realmente você vai querer fazer. Para você ter sucesso e também para você presentear. Que tal você fazer os melhores presentes desse Natal? Que tal você começar como eu? Pensar no que fazer, pensar nas pessoas, ir nos aniversários ou nas festas. Aonde você for e você tiver que levar alguma coisa, você levar um produto que você fez. Já para começar uma tradição na sua vida. Então, ó, que você tenha um Natal incrível. Fica aqui com todos esses detalhes. Não dá para falar de tudo que é muita coisa, né? Olha essa barca, o tamanhão dela. Que coisa mais linda. Imagina esse banho, gente. Então, quero exatamente isso. Que vocês se apaixone. Não só pelo que você faz, mas pela vida que você leva. Que Deus te abençoe. E até já. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.